Fala aí família, tudo bom? Bajaj ou Bajaj Quando será que ela vai aportar aqui no Brasil de vez? Depois de Algumas notícias informando que a Bajaj Viria para o Brasil Iria operar aqui no Brasil vendendo suas motocicletas Muitos ficaram empolgados, né? Porque tem muita motocicleta legal da Bajaj Mas passou 2020 Passou 2021 Quer dizer, passou não, estamos ainda em 2021 E até agora a Bajaj não se pronunciou Está calada E aí? Será que ela vem mesmo? Será que deu xabu? Vou comentar aqui com vocês Fazer esse dedo de prosa com vocês E aqui eu estou com a Psyduck Essa aqui é uma Vestron 650XT Ano 2019, modelo 2020 E eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal Se você gostar, tá? Se você gostar do conteúdo desse canal aqui Que é o pior canal do YouTube Considere aí a se inscrever Se você já é inscrito, verifica aí sua inscrição Porque o Yutoba está tirando a inscrição de vocês Também aproveita para ativar o maldito sininho Ajuda pra caramba Vocês não tem noção Você que já é inscrito Se você já deixar o sininho ativado Você vai me ajudar muito E já deixa logo o like, né galera? Aquele like maroto aí no início E deixa eu pedir uma coisa pra vocês Aqui em cima eu vou deixar a chave Pix Quem gostar desse vídeo aqui Ou do conteúdo Quiser me ajudar Com dezão, vintão Ou o valor que você puder Serei muito grato Tá bom? Ah, me segue lá no Instagram Que eu coloco promoções aí Todos os dias dos patrocinadores aqui desse canal É promoção real, tá gente? Promoção de moto, seguro Jaqueta, capacete Tem de tudo, tá? Bom, Bajaj E suas muitas opções de motos de baixa cilindrada Anunciou que viria pro Brasil Pra quem não sabe A Bajaj é uma das maiores marcas montadoras Fabricantes É a maior Uma das maiores, né? Fabricantes Se não a maior Da Índia Vocês sabem que Índia é um país gigantesco É um país que Tem muita gente que usa moto E Importante falar A Bajaj É uma das donas Né? Tem ações Tem parte da KTM Aí você já sente o peso, né? Então vamos A gente vai discorrer sobre a KTM também E sendo uma gigante A KTM veio E virou os olhos, né? Para o Brasil Nós somos um gigante em potencial Em consumo de motocicletas, galera A gente ainda não tá No máximo do poder de consumo De motocicletas Porque o brasileiro Não tem poder de consumo Mas nós somos um país Que não tem chuva Torrencial, né? As monções Que lá na Índia Duram aí Três, quatro meses Monções são aquelas chuvas torrenciais, né? Que não param Três, quatro meses sem parar A gente não tem neve Não temos o inverno rigoroso Não temos catástrofes naturais Como outros países Terremotos Né? Maremotos Nada disso E aqui no Brasil A gente consegue vender moto Todo dia Então, todo dia útil A gente consegue vender moto Então é um país aí Com Mais de 210 milhões 211, né? Milhões de habitantes E que tem um potencial gigantesco Para vender motocicleta Até porque Agora, depois da pandemia Muitos não querem usar O transporte público E optaram por motocicleta E também a gente tem aí A possibilidade de trabalho Com a motocicleta A Bajaj viu esse potencial Provavelmente percebeu que a Honda Isso aqui no Brasil Isso vem por causa da lei Ferrari Uma lei protecionista Dos anos 70 Né? E da mentalidade protecionista Do empresário brasileiro E dos políticos E a gente continua E a gente continua No canal do meu amigo Gabriel Bil Motocca Vão lá No canal do meu amigo Gabriel Bil Motocca Se inscrevam no canal dele E o Bil Ele fez vários vídeos aí Com novidades da Bajaj Modelos da Bajaj Então lá vocês vão entender aí Cada modelo Especificações Então o Bil Então o Bil é o cara Da notícia Então eu prefiro Que vocês vão lá No canal do Bil E vejam As O line-up Né? O catálogo de motos Da Bajaj Que é muito interessante Galera É muito interessante Tem muita moto superior Aí o que é vendido Aqui no Brasil E isso vai gerar Um impacto positivo Porque vai fazer Com que essas marcas Que estão sentadas No pudim, né? Honda Yamaha Elas se mexam Inclusive Até mesmo a JTZ Né? Com a sua Howdew Ela se movimente Baixando o preço Trazendo aí novidades Concorrência É positivo Pessoal Sempre Toda concorrência É positiva Protecionismo Não ajuda em nada Tá? Não ajuda em nada Só retrai A tecnologia O avanço E as possibilidades De consumo Esse é o meu pensamento Se você discorda Deixa aí o seu comentário Deixa o seu pensamento Que todo mundo vai ler E vamos compartilhar Essa ideia Respeitando a minha ideia Isso aqui é um palco Aí pra trocar ideia Você pode deixar Seu conceito Achando que Protecionismo é bom Né? E que moto chinesa É ruim E que moto indiana Não presta E que só presta Moto japonesa Mas enquanto você Continuar pensando assim A gente vai continuar Do jeito que a gente tá Com moto bosta Custando 15 mil reais Com motor de plástico Que dura 60 mil quilômetros Acabamento ruim E pouca qualidade E segurança Quando a gente traz um player Do tamanho da Abajajna A gente traz não Quando entra no jogo Um player do tamanho da Abajajna Vou até entrar aqui Tem que entrar aqui Então quando um player Desse tamanho Entra no jogo A gente pressente A gente que estuda O mercado A gente que Estuda motocicletas A gente pressente Que é uma briga É uma briga boa Abajajna vai chegar Aqui no Brasil Pra brigar Pra brigar Com preço Com qualidade de moto Preço e produto E isso vai gerar Obviamente Medo Nas concorrentes E as concorrentes Vão ter que se mexer Só pra vocês terem ideia Abajajna tem uma moto Que eu tô de olho Tô de olho que eu digo Porque é muito interessante No mercado Não pra adquirir Que é uma custom De 400 cilindradas Galera Custom de 400 cilindradas E essa moto Chegando aqui Ela só vai atiçar A briga Que só tá começando Que agora tá começando Com a Meteor 350 Em breve Teremos aí Isso é pra um outro vídeo Que eu vou fazer A TR300 Que é uma aposta Da JTZ Seria a TR300 Ou a TR250 Mas isso é um outro vídeo Que eu vou fazer Que vocês verão Em breve E quem sabe E quem sabe Quem sabe A Honda Traga A Rebel 300 E a Yamaha A Bolt Então tudo isso Ou até mesmo A Honda trazer A Reines Vendida na Índia Então esse tipo de briga É muito bom Pra gente Porque a gente vai ter Motos interessantes Mais opções Do mercado E preço Competitividade Eu só tô citando Essa moto Mas a Bajaja Ela tem motos De baixa cilindrada Tem motos De se não me engano 200 cilindradas E se não me engano 300 cilindradas Olha um FUCA Ali na frente Galera Fuscão preto Que legal Vou ver se eu consigo Ultrapassar Pra vocês verem O FUCA E a Bajaja Ela vai competir Diretamente Com a Honda Poxa Que legal Galera Pera aí Deixa eu tentar Ah não Ele vai embora Ah que pena Galera Olha Olha o FUCA Lindão Que pena Olha ali Enfim Então a Bajaja Ela vai conseguir Trazer motos Pra competir diretamente Com a moto Mais vendida da Honda Que é o famoso Motor de plástico 160 né E com isso A gente vai ter Uma briga boa Tanto Honda Quanto Yamaha Agora vamos lá Pra fechar Por que que a Bajaja Ainda não chegou no Brasil E tudo isso aqui É É o meu pensamento É a minha opinião E eu convido você A deixar sua opinião Aqui nos comentários Convido e peço Por favor Deixa sua opinião É importante Pra gente poder Esquentar esse debate aqui Pode ser que você Não concorde com o meu pensamento Então deixa o teu pensamento aqui Eu penso o seguinte A Bajaja ainda não chegou Porque a gente passou Por essa pandemia infernal Desde 2020 E principalmente em 2021 Que nós tivemos Em 2020 a gente parou né Paramos por alguns meses Inclusive as fábricas pararam Máquinas pararam E a gente viveu o caos Em 2021 a gente pensou Né Em final de 2020 A gente pensava que em 2021 A gente ia conseguir respirar Ledo engano Piorou a situação No início do ano Honda e Yamaha Fecharam as portas Fecharam suas fábricas Tivemos lockdown Em diversos estados A situação foi muito feia Inclusive Tivemos um agravamento Na crise né Foi muito pior Do que 2020 Principalmente para a economia Nesse primeiro semestre Que eu estou falando Então Devido a todas essas situações Que eu citei É muito claro Que a Bajaja Ela não Não sinalize O início de suas operações No meio do caos Não tem nenhum porquê Ela iniciar qualquer tipo De operação Ou sinalizar O início de uma operação Sendo que o caos Estava implementado no país Com lockdown Fábricas fechando Comércio parado Então não tem porquê A Bajaja sinalizar O início das suas operações No Brasil É completamente Compreensivo isso E Acredito que vocês vão concordar Pelo menos a maioria Comigo Então pergunta assim Tio Chico Então quando a Bajaja vem Galera Eu acredito Que a partir do segundo Semestre de 2022 A gente possa ter Uma sinalização positiva Da Bajaja Pode ser que eles comecem A operação em 2023 Pode ser até que eles Comecem no início de 2022 Mas eu acredito Que eles vão ainda Observar A vacinação O estado aí Se vai ter mais lockdown Se a situação vai piorar Eu acredito que a situação Não piore mais E eu acredito Que a gente não tenha Tantos lockdown Ou lockdown Como a gente teve E que a Bajaja Ela vem aí A partir de 2022 Mas deixa aí Seu comentário Eu quero saber O que você pensa Eu acho que a Bajaja Vem sim Vem Eles não vão deixar de vir Eles não vão desistir Tá gente Não tem isso Eles virão pra cá Só que Eles estão comedidos Eles estão cautelosos Eles não vão abrir Nenhum tipo de operação Sabendo que A gente ainda não está vacinado A maior parte da população Não está vacinada Então tudo isso É cautela E eu entendo A gente está falando De um mercado A gente está falando De investimento alto Então a gente tem que Ponderar essas coisas A gente Eu digo eles E nós Como consumidores A gente tem que compreender Que isso faz parte do jogo Tá bom? Deixa aí seu comentário Eu quero saber O que você pensa Quero saber a tua opinião Você pensa junto comigo Você compartilha Do mesmo pensamento Você discorda Você acha que teve Alguma outra situação Que fez com que a Bajaja Segurasse a onda Você é a favor Da vinda da Bajaja Você acha que a Bajaja Vai realmente Esquentar esse mercado Deixa a sua opinião Tá bom? Estou aqui na Guimarães Motos E eu quero saber A sua opinião Tá bom? Se você gostou do conteúdo Deixa o joinha Se inscreve no canal Se você também Gostou aqui desse canal Que é o pior canal do YouTube Considere aí Se inscrever Tá bom? Se você gostou também Quer me ajudar Deixa um pix aí Deixa dezão Vintão Ou quanto você puder Tá bom? Beijo para vocês E até amanhã Valeu